Então, como a marca se posiciona do ponto de vista de conteúdo nesse momento que a gente está vivendo? Fala um pouquinho. Dá mais dicas. Perfeito, Joia. Bom, a gente vive esse momento que é um momento único, né? Um momento onde a gente, de alguma forma, se isolou e o tempo que a gente investe hoje na frente das telas, sejam nas redes sociais, na televisão, ela aumentou exponencialmente no nosso computador. Então, as marcas, elas têm realmente esse desafio de trazer conteúdo impactante e relevante nesse momento, né? E ainda dentro dessa questão de valores e de personalidade de cada marca, é importante que o conteúdo, ele traga utilidade, que ele seja um conteúdo que tenha entretenimento. E essa informação, ela precisa estar alinhada com o posicionamento e o propósito, né? Eu não posso trazer simplesmente utilidade, entretenimento, informação e estar completamente distante aí do que a minha marca tem como posicionamento, né? E isso traz com que a gente viva aí essa transformação nos diferentes formatos, né? Então, precisa-se buscar esse equilíbrio, olhar para cada um dos canais e pensar que tipo de conteúdo e que tipo de formato eu vou trazer para aquele canal. Um erro muito comum é criar um conteúdo único e distribuir no Facebook, no Instagram, no TikTok. Cada um dos canais, eles têm uma velocidade diferente e eles demandam um tipo de conteúdo diferente, né? Então, você precisa pensar em criar um conteúdo específico para cada um desses canais e, óbvio, também se destacar da sua concorrência, como a gente já falou no capítulo da pergunta anterior, né? Também, eu preciso pensar como é que eu faço para me destacar e trazer todas essas informações que sejam relevantes, né? Especialmente no Instagram, e a gente percebe hoje, e esse feature que eles lançaram, que é super interessante, de você estar rodando e aí começar a aparecer um tipo de comunicação ou pessoas que não necessariamente você segue, mas aquilo está tão alinhado com o que você segue que você nem percebe que você não está seguindo mais, né? A comunicação, ela precisa ter essa característica, né? Nesse momento, de não te interromper, de ser uma comunicação que dá continuidade àquilo que você está vendo. Então, dentro daquilo que você segue, da tua faixa etária, como é que você cria um conteúdo autêntico que não te traz essa percepção de interrupção, né? Dentro dos diferentes conteúdos que a gente comentou aqui. E aí, como é que essa tecnologia, ela integra todos esses sistemas de forma com que você captura os conteúdos, você faz a curadoria desses conteúdos para essas diferentes audiências, para esses diferentes públicos, para as diferentes características que esses públicos têm, e faz a distribuição de tudo isso. Então, a tecnologia que está por trás é uma tecnologia muito importante para você, dentro do processo de distribuição, de mídia programática, de fazer a distribuição de todo o teu conteúdo, isso seja, aconteça de uma forma natural. Então, essas são algumas aí das questões principais que a gente traz como provocação sobre esse tema, né? De como se posicionar nesse momento de transformação. Então, realmente, como eu disse no início, é muito de ser autêntico, de não interromper e trazer utilidade e entretenimento. Eu acho uma coisa legal da gente falar é que eu acho que o empreendedor, ele tem muita coisa para fazer. Às vezes, ele não vai conseguir usar todas as redes sociais. Então, é importante ele definir quais são aquelas que ele vai conseguir estudar o algoritmo, vai conseguir fazer o compartilhamento, né, Mauro? Porque eu acho que a ansiedade de fazer parte de tudo, às vezes, atrapalha o empreendedor. Eu não sei o que você acha sobre isso. O que você acha? É, não, é verdade. Eu acho que a gente, e o empreendedor, e as marcas, elas precisam fazer escolhas. E entender, dentro daquelas escolhas, e pode ser um escopo extremamente grande nesse sentido, né? Quais são os canais que eu vou escolher, que são os canais prioritários para a minha marca, para o meu produto, quais são os tipos de conteúdo que eu vou desenvolver e que eu vou criar, porque você tem uma possibilidade infinita, né? Você pode, dentro do próprio Instagram ou do próprio Facebook, você vai criar conteúdos que vão falar com a faixa etária, com o sexo, e você pode criar peças específicas para cada uma desses públicos, né? Dessas audiências. Na própria rede social, você tem vários públicos, né? Você tem ali várias coisas diferentes acontecendo no mesmo lugar. É muito dinâmico, né? Perfeito. Então, você pode fazer essas escolhas, né? Desde criar conteúdos que sejam únicos, autênticos da tua marca, e você vai fazer um investimento grande para produzir aquele conteúdo, você vai precisar de uma agência, de uma produtora, como você pode tomar a decisão de usar conteúdos que a gente chama aí de estoque, né? Que são imagens prontas, que também trazem muita autenticidade, mas que são conteúdos mais rápidos, né? E você precisa ter essa mescla de ter coisas que são mais produzidas, que são campanhas, que são mais específicas, e coisas que são mais rápidas para o teu dia a dia, para que você mantenha esse engajamento e a interação com os teus seguidores e com o teu público-alvo. Esse conteúdo que você viu agora é um corte especial do nosso programa Digitalks Now. Para assistir a entrevista completa, basta clicar neste card. E não se esqueça de se inscrever no canal. Por aqui você recebe conteúdos exclusivos sobre negócios para a economia digital.